E a galera vai E a cidade vem E a galera vai Vem, quer que só faça o pra gente de bem Vou cantar pra você, vou na minha frente Eu vou atravessar no corredor Eu quero ela pegar na sua mão O mundo se bater no meu coração Aonde você for, eu também vou O teu olhar disse só que você é gay Que você já tá tudo